Cara, quando a gente pensou em armar esse programa aqui, uma das questões que passou pela minha cabeça logo de cara foi Cara, vocês dois já pararam pra pensar sobre a vida um monte, né? Da última vez que a gente conversou, Guilherme, você me contou toda a tua jornada pra virar, por exemplo, um católico Porque eu queria entender por que você virou católico, como você racionalmente virou católico O Daniel chegou a outra conclusão, né? Tu virou pastor É, protestante Pois é, mas tá perto, mas não é mais ou menos a mesma, mas não é exatamente a mesma coisa Tem diferença Pois é, como será então que, qual foi a virada esquerda ou a direita? Pra cima? É, pra cima, qual foi o passo pra cima, é foda, qualquer um que eu falava Vai ficar tchateado Então, mas qual foi o desvio que rolou, será? Fiquei pensando nisso, né? Entendi, qual esquina que tu dobrou aí? Pois é, será que é o background? Será que é... Sei lá, tu era surfista e tudo mais Só ainda, né? É, calma aí Não participo de competição, mano Mas o que será que aconteceu, cara? Vocês conversaram sobre isso lá embaixo? Não Não, a gente tava falando mais de filosofia mesmo, história É Conhecimento Porque, na verdade, a base cristã, ela tá acima disso, né? E uma coisa que me inspira muito, eu tava conversando com o Guilherme, é a Renascença Carolina, que é o Carlos Magno, é a fase antes da Revolução Protestante Da Revolução não, perdão, da Reforma, né? Então, eu sou um cara que gosta muito de história, então nessa fase da minha vida eu não tô muito estressado com isso não Eu tô querendo que o mundo entenda que a gente só tem acesso a Platão e Aristóteles e aos gregos hoje por causa da igreja, né? E nessa época a igreja era só a católica Então, eu dobrei essa esquina respondendo porque, talvez porque minha mãe começou a frequentar uma igreja protestante e acabou me levando E eu só fiquei lá porque o líder era um médico com doutorado em medicina Que eu tinha preconceito pra caramba de, ah, esses caras são tudo ignorantes, né? Aí minha mãe me pegou e falou, quero ver você chamar o doutor Arlindo Mendes de ignorante Ele foi teu pediatra Aí eu podia ter zoado, né? Falar, não foi pediatra, tá bom, como é que eu fiquei, né? Cabelo branco, novo Acho que ele me deu algum remédio errado aí Ah, mas maneiro É, acho que a primeira esquina que eu dobrei foi essa, né? É, eu costumo valorizar esse tipo de coisa também, sabe? O cara que, puta, ele tá numa posição... Ele é religioso, beleza, mas ele chegou ali porque ele construiu uma parada Sim Um pensamento pra chegar àquela conclusão ali Eu considero isso importante também É E um médico e tudo mais Sim Um advogado, um cara mais instruído Que existem inúmeros, né? É Líderes e tal Sei lá, se eu tiver que seguir um cara Do ponto de vista religioso É, quebrou o meu preconceito, né? Gosto que seja um cara inteligente O cara tinha doutorado nos Estados Unidos Era professor livre docente da Federal Fluminense Então assim, ele podia estar errado no que ele falava Na minha concepção Mas ignorante ele não era Aham E o... As pregações eram muito legais O cara puxava vários contextos históricos, científicos Aquilo ali me cativou, né? Então, talvez se minha mãe tivesse me levado pro 14-15 Talvez eu estaria lá até hoje, não sei Claro que depois disso eu fui tentando digerir Por que que é uma coisa, por que que é outra e tal Mas hoje eu tô mais na defesa do cristianismo Mais abrangente Inclusive o meu livro Manual de Sobrevivência do Cristão no Século XXI Metade ali da bibliografia é a bibliografia católica, né? Principalmente quando a gente fala de história, né? A importância da igreja, né? A igreja como a consolidação da cultura no Ocidente Como a fundação de um monte de sociedade É, as universidades, pô Tu que é católico, estamos falando alguma merda aqui, cara? Não, sério É bom ter um disclaimer aí se precisar, né? Um fact check, né? A igreja em grande parte construiu o Ocidente, né? Acho que não tem muito... Se você pegar... A gente tá falando sobre isso As universidades vieram da igreja A Universidade de Oxford A Universidade de Bolonha As primeiras universidades, todas vêm da igreja A escrita... Acho que até a ideia de hospital, né? De trabalho social Inclusive uma pessoa que foi pioneira Foi Santa Isabel de Portugal Sim Que era esposa de Dom Diniz Foi uma das pioneiras em hospitais Então no geral foram freiras Pessoas que começaram a acolher as pessoas A escrita, como nós temos No mundo antigo, o pessoal escreve em caps lock, né? Você pegar uma tábua grega Sim É dificílimo ler aquilo E aí no Renascimento Carolígio Então a Idade Média teve a queda do Império Romano Só pra dar um contexto pessoal do que aconteceu ali, né? E aí tem um período muito difícil Porque invasões bárbaras Depois começam invasões muçulmanas E aí quando os muçulmanos estão entrando na França Aparece a figura do Carlos Martel Que é um líder militar franco Era um povo germânico Mas que habitava o que hoje é o norte da França, né? E eles ganham batalhas épicas Começam a crescer E depois Carlos Magno consolida uma espécie de império cristão E aí o Carlos Magno faz um renascimento intelectual e cultural Chamado Renascimento Carolíngio Com base nele Na Inglaterra eles fazem uma cópia disso Uma minicópia Quem assistiu, sei lá, The Last Kingdom Viu a figura do Alfredo Grande Que fez basicamente a mesma coisa O cara ganhou várias batalhas Criou um reino E aí começou o renascimento cultural O Carlos Magno contratou o Alquino de York Que era um monge inglês Puxou pra perto Tinha uma tradição muito legal de mosteiros na Inglaterra E arte O pessoal era muito grande na arte O Einhardt que era um arquiteto espetacular Então ele botou uma tropa de elite De figuras da igreja Pra começar a fomentar cultura Daí que vem a escrita como nós temos Com a minúscula Que você consegue A letra cursiva A música Textos antigos que depois do canto gregoriano Vai ter Muita gente não sabe O Dó, Ré, Mi Vem num salmo Um salmo? É, um salmo O Dó, Ré, Mi é um domine São trechos de um salmo Daí que vem a nossa notação musical atual As pessoas que criaram a música clássica Derivaram do toque nas catedrais Que era o toque polifônico Que era uma variação Dessa notação E daí criaram a música clássica Então E na época do Carlos Magno Começou um projeto de alfabetizar as pessoas Criar proto-escolas Se criaram as tais escolas As catedrais Que na catedral você ia lá para estudar Então o pessoal viajava Fazia às vezes longas jornadas para isso E desse movimento Das escolas catedrais Que surgiram as universidades Então A Idade Média O pessoal tem um preconceito tosco Agora a Idade das Trevas Então o cara não sabe falar qual século Aonde Qual período Na verdade tiveram vários movimentos De grande restauração intelectual E a nossa cultura vem muito daí Sem hospitais Universidades Escolas Sei lá O jeito que a gente escreve A música A nossa cultura seria totalmente diferente Isso tudo passou da igreja Pois é E aí Funciona um pouco Vamos lá E se a gente tivesse tido Uma outra cultura Uma outra Vamos dizer que em vez do cristianismo A gente Que fosse uma outra cultura Que fosse espalhada Pelo planeta aí As coisas seriam Seriam bem diferentes Quando os ingleses chegaram Na Índia Veja A Índia tem várias coisas fascinantes Eu sou um estudioso E eu entendo coisas virtuais Em várias coisas Mas por exemplo Os indianos queimavam Mulheres na fogueira Como sacrifício Isso acabou na Índia Quando os ingleses chegaram lá No Japão Também outra cultura fascinante Com várias coisas interessantes Passou três anos Antes do governo militar Mas eles botavam as mulheres Num barco E ofereciam como sacrifício Para o mar Isso é uma puta vantagem Do cristianismo É uma puta vantagem Não tem como negar Você tinha sacrifícios infantis Em várias dessas culturas Você tinha Costumes assim Que são considerados Extremamente barbáricos Sim E que na verdade Acabaram com o cristianismo Na verdade A nossa cultura Seria totalmente diferente O Herbert Spencer Que é um teórico Do evolucionismo social Eu acho que ele foi Para ele de Java E ele estava lá Fazendo uma pesquisa Conhecendo a cultura Aí lá eles tinham O costume de que Quando o marido Morri E era enterrada A mulher tinha que ser Enterrada junto Viva E aí ele viu os cristãos Pegando a mulher E falou Não, não A gente vai deixar Acontecer isso contigo Não Levaram ela Para uma outra ilha Aí a noite Ela pegou um barquinho E voltou Porque ela queria Ser enterrada viva Junto com o marido Acho que ela falou Realmente O caminho não é Enfiar água lá abaixo Sim Lógico Mas eu vi um meme Maravilhoso Que era Tipo A América pré-colombiana Astecas Os caras com sangue Escorrendo Jorrando Os caras jogavam Bola com a cabeça Das pessoas E aí o cara Aquele sacrifício humano E aí chegam os conquistadores Até meio assustados Os conquistadores espanhóis Aí o Asteca olha e fala Chegou a extrema direita É Falar que está errado Fazer isso Então às vezes Se cria uma visão Quase idealizada De certas culturas E cara Por exemplo Os Astecas Boa parte do exército Que o Cortes usou Para tomar o México Era o exército indígena Porque os Astecas Tinham escravizado Todo mundo Tiranizado geral Cortavam cabeça Não sei o que Chegaram os espanhóis Que um monte de Nativos Do México Falaram Cara Qualquer coisa Contra os Astecas Então quando você Pensa fora do paradigma Da civilização Primeiro que é difícil Imaginar Muito difícil Imaginar Se deslocar É difícil a gente entender O quanto dos nossos valores Já são valores cristãos Que a gente dá Por garantidos Mas é engraçado Porque Quando você vai Voltando na história E vendo períodos Em que faltava E vai vendo O aparecimento De um hospital De certas coisas Você fala Caramba Eu tenho que ser grato A isso Hoje Nós estamos vendo Em muitos países A perda dessa moral cristã Então está tendo Uma diminuição Da moral Relativização Relativismo em geral Hedonismo Materialismo Todas as coisas Cara o que está acontecendo É baixa taxa de fertilidade Metade das crianças No Brasil Crescem os pais Você está vendo Uma desestabilização Social muito grande Crime crescendo Em várias coisas E você fica pensando Poxa Se você tivesse só Famílias mais sólidas Pessoas cuidando Umas das outras Uma cultura de acolhimento De caridade Cara Vários problemas Que o Estado Vem para resolver Antigamente Eram resolvidos Por associações De pessoas que doavam Que se organizavam Para montar um hospital Então na verdade A perda Esse é o maior papinho De anarcocapitalista Estou te usando Estou te usando Eu não sou Estou brincando Mas você sabe Que a Pegadinha Eu não vou entrar Nessa Não estou brincando Nessa polêmica Claro Mas o fato Para qualquer pessoa Que Desconfio do papel do Estado Quanto mais a sociedade civil Fosse organizada E tivesse pujança moral Que é outro problema Que muitos liberais Às vezes não entendem Na verdade A religião e a moral São que na verdade Impede você De precisar Ou na verdade Deixam claro Que você resolve Os problemas Sem necessariamente Depender da burocracia Porque você tem um monte De gente que está Edonista Que não está nem aí Para nada O cara fala Cara, eu vou só Curtir a minha vida Cara, quem que vai ajudar As pessoas que estão largadas E isso Numa sociedade mais orgânica A visão de caridade Resolve muitos dos problemas Então É o que chama Uma tradição Existe uma visão De tradicionalismo político Que se falava Dos corpos intermediários Que são essas organizações Que você Primeiro começa tudo Com a família A família Só da família ser sólida A quantidade de problemas sociais Que diminuem É surreal Imagina Tá, mas o que tu quer dizer Com a família sólida? Quando Quando é que a gente Começa A Porque assim Tem A maioria das pessoas Que não tem uma família sólida Eu estou tirando do meu cu É só olhando E vendo a minha vida Que eu vivi É os caras que estão durassos É os caras que Puta A mamãe nem sabe Quem é o pai Tá ligado? É uma galera Ela já está no sufoco já Entendeu? Aquele filho ali Foi sem querer E o caralho Então O partido Sai Meu irmão Se a realidade É de escassez Igual a nossa Puta Isso daí Acaba virando Putz Outra Uma discussão acessória Na verdade Porque se a gente Não resolver isso aqui O cara Na minha opinião Vamos lá Eu quero ver O que vocês sabem Como é que esse cara Vai passar Vai pensar nisso Então mas o cristianismo Porque primeiro ele tem que comer Ele surge num mundo Na época de Cristo Que era um mundo Era assim Não era um mundo de abundância Era um mundo sem penicilina Sem embrapa Era um mundo Que não era da abundância não Mas ali Naquele senso de comunidade Você minimizava Todas essas mazelas E dá pra gente fazer E numa terra Que é Israel-Palestina Que não tem nada Não tem nada É pedra Areia E água salgada O cristianismo Um fenômeno incrível É como fala São Lourenço Um dia chegaram lá Os romanos Falaram Cadê o dinheiro da igreja São Lourenço Era o tesoureiro da igreja E aí ele mostrou Um monte Os pobres Os doentes E falou Cara Tá aqui o tesouro da igreja Entendeu O dinheiro que eu tô ganhando Pra ajudar essas pessoas Sim